É, foi fechando o círculo, né, foi fechando o círculo, quanto mais você estava fazendo, mais ia fechando. O círculo fechou, ficou só eu sozinho, e daí eu pensei, meu Deus, é agora, o que eu vou fazer? Eu vim do Rio Grande do Sul, eu tive problema com álcool, com droga, assim, usava bastante MD, bala, ia em bastante festa, rave. Tive bastante contato com essas coisas e, conforme o tempo, eu fui me deixando desandar, né. O tatuador que fez a tatuagem me falou, ó, o que você vai fazer da sua vida? Eu falei, pá, cara, não sei, vou arrumar algum trabalho, né. Tá, mas tu vai fazer o que agora? Agora ninguém vai te dar trabalho. Se você vai pra São Paulo, lá não tem preconceito com tatuagem. Não tem preconceito, mas também não tem porta aberta. Infelizmente, hoje eu me encontro morando em um albergue, né, num centro de acolhimento, pra quem tá em dificuldade financeira, que não tem trabalho e essas coisas. Hoje a minha relação com drogas é bem controlável, não uso mais, tenho total entendimento sobre droga. Hoje eu tô trabalhando, faço bico, tô trabalhando, carregando mudança, faço carregamento de caminhão e pretendo poder tirar a tatuagem pra eu poder entrar num trabalho diferente. As portas vão se abrir, né, cara? Hoje eu tô trabalhando, né, cara?